O meu nome é Rafael Aflalo e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer um prato digno de restaurante. Fala galera, estamos de volta e hoje com uma receita de dar água na boca. Nós vamos fazer um filé mignon com molho de vinho tinto e purê crocante. Purê crocante? É isso mesmo que você ouviu. Ele é como um rolinho primavera recheado com purê de batata, que fica perfeito para acompanhar essa carga. Lembrando que se você for fazer em casa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, todos os ingredientes com as quantidades certinho que eu vou usar. E você pode encontrar também lá no nosso site, que é só clicar aqui em cima. Para começar, precisamos fazer um simples purê. É só cozinhar as batatas em água até ficarem bem moles. Normalmente, quando eu faço purê de batata em casa, eu uso aquela batata normal, amarelinha, que todo mundo conhece e é bem fácil de encontrar no supermercado. Mas para essa receita eu resolvi usar a Asterix, que é aquela que tem a casca bem grossa e meio rosada. Essa variedade é mais seca porque ela tem mais amido. E é exatamente isso que a gente quer aqui, um purê mais seco. Então nem precisa adicionar leite, creme de leite ou manteiga. A gente não quer que fique tão cremoso porque vamos ter que modelar com as mãos. Depois de cozida, é só descascar, amassar bem com um garfo e temperar com sal. Só isso. Para deixar esse purê crocante, eu usei massa filo, que geralmente você encontra na parte de refrigerados do supermercado. Aviso logo que essa é uma massa bem delicada, então tem que ter um pouquinho de paciência para trabalhar com ela. Ainda mais se ela já estiver ressecada, como essa aqui que eu usei. Normalmente ela é um pouco menos quebradiça que isso. Modele então o purê com as mãos, coloque sobre a massa e enrole fazendo um charuto. Coloque em uma forma untada com papel manteiga para ajudar a não grudar. Pincele um pouco de manteiga derretida por cima e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos ou até ela ficar bem dourada. Para fazer o filé, é só temperar a carne com sal, pimenta do reino e selar em uma panela bem quente com um pouco de azeite. Quando os dois lados estiverem bem dourados, adicione uma colher de manteiga e alguns ramos de alecrim. Com uma colher, regue bem a carne para ela pegar bem esses sabores. Em seguida, reserve. Para fazer o molho, nessa mesma panela, adicione o vinho tinto e espere a fumaceira passar. Quando o líquido estiver reduzido pela metade, o álcool já evaporou, então podemos finalizar o molho adicionando uma colher de manteiga. Mexa bem que ela vai derreter e dá uma leve encorpada no molho. Agora com tudo pronto, é só montar o seu prato e fazer a sua inscrição no MasterChef que já está aprovado. Então é isso galera, se você fizer essa ou qualquer outra receita daqui do canal, posta lá no seu Instagram com a hashtag Cansei de Miojo. Aproveita para deixar o like aqui embaixo e segue a gente nas nossas redes sociais que estão aqui do lado. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou e até semana que vem. Tchau! Tchau!